E aí pessoal, vamos aqui fazer mais um comentário, acho que um comentário muito interessante e que vocês aí, porventura, se quiser sentir aí, compartilhe, se inscreva no canal para que a gente venha aqui estar falando do caso Ana Sofia, a menina que já passa mais de três meses sumida, a polícia, segundo a polícia, trabalha na hipótese da menina está morta, é realmente muito difícil, a menina Ana Sofia está viva, e caso Sofia mataram nossa menina, vai virar mais uma estatística, é sobre isso que eu queria falar meu povo, queria que vocês comentassem, colocassem aí as suas opiniões, porque é um caso que a cada dia que passa, a gente vê e percebe que cada dia vai perdendo aí o interesse das pessoas, mas porque de certa forma está se perdendo o interesse, porque já faz muito tempo, a gente vê tantas injustiças ali acontecendo e as pessoas vai perdendo o interesse mesmo, isso é fato, é normal, né, não queríamos que isso acontecesse de forma alguma, né, e porque esse caso pode virar mais uma estatística. Acreditamos, gente, que essa família do Tiago, né, aonde é o possível assassino aí, né, de Ana Sofia, né, por isso esse caixão, né, por isso a fotinha da Ana Sofia, e queríamos muito que essa menina estivesse viva, mas, gente, eu mesmo assim, em particular, não acredito, não acredito que essa menina já esteja morta, queríamos muito que os sepultasse, queríamos que encontrasse, né, mas a gente fica muito preocupado com as informações que chegam, muitas das vezes, da imprensa, muitas das vezes, dos nossos amigos, né, e cada situação bem complicada de estar aqui falando, né, a gente vê aí uma família que realmente tem coagido, coagido as pessoas, coagido a imprensa, coagido as pessoas ali, que reside ali naquela região, e isso é preocupante, muito preocupante, muito preocupante, e o passar, o passar do tempo é que diz isso, muitas das vezes, eu não quero, às vezes, falar da polícia, todo mundo fala que a polícia está fazendo o trabalho dela, e a gente acreditamos que esteja mesmo fazendo o trabalho dela, mas, muitas das vezes, também causa muita estranheza, estranheza, quando, é, se trabalha o em sigilo, e a demora, de, uma demora muito grande, para trazer, há, umas informações para a gente, e causa muita estranheza, a gente pede aí, que, de certa forma, venham trazer aí, alguma coletiva, alguma informação para a gente aqui, porque, esse caso, ele pode realmente, é, é, virar uma estatística, como, a maioria dos casos, né, como a maioria dos casos, gente, né, é, muita gente, sabe, no Brasil, que, a maioria dos casos, eles viram estatística, só que, esse caso, foi ganhado um clamor, popular, muito grande, nós, aqui, da plataforma, é, pedimos, é, pedimos, é, pedimos, que, que, é, divulgue, bastante, esse caso, por isso, que, a gente, vive, pedindo, para, divulgar, para, compartilhar, porque, a gente, não queremos, que, morra, o caso, né, queremos, que, os vídeos, dos nossos amigos, eles, eles, batam, cem, duzentas mil, pessoas, assistindo, nossos vídeos, também, porque, isso, é, muito, importante, chama-se, clamor, popular, né, e, a gente, vê, assim, gente, eu, não sei, se, vocês, estão, me compreendendo, né, mas, é, a gente, vê, a babá, né, muito, citado, nos comentários, vê, a professora, também, muito, comentado, nos, próprios, comentários, né, e, dizem, que, é, a voz, é, a voz, é, a voz do povo, é, a voz de Deus, e, quando, onde há fumaça, há fogo, quando, a população, ela, ela, geralmente, comenta, e, até, informações, fiéis, aí, né, da própria imprensa, né, dessas, dessas dúvidas, que, a gente, é, tenta passar, para vocês, né, informações, também, é, que, a babá, a gente, entende, entende, que, a babá, entende, que, a professora, era, para, tá, aí, né, de molho, pelo menos, uns, 30 dias, isso, é, de repente, o Tiago, sabendo, disso, ela, estando, de molho, ali, quem sabe, o Tiago, no centro, no centro, em si, entregaria, o que, é, que, falta, aí, para, essas, essas, duas, pessoas, né, ligada, ao Tiago, é, não, está presa, não, está presa, é, isso, é, a, a, pergunta, da gente, né, e, aí, a, onde, a gente, enfatiza, tão, esperando, fugir, é, isso, então, essas, são, coisas, que, a gente, é, é, pede, que, compartilhe, bastante, mesmo, o que, é, importante, gente, né, a gente, acharmos, a menina, Sofia, que, é, está, sumida, provavelmente, morta, e, a gente, não, sabemos, onde, está, precisamos, sim, né, é, fazer, a justiça, sim, a gente, acreditamos, que, seria, importantíssimo, aí, né, a babá, a professora, está, reclusa, quem, sabe, é, o Tiago, com, 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 uma situação, dessa, não, se entregaria, e, desvendaria, tudo, gente, não, é, isso, mesmo, vocês, que, acordam comigo, coloquem, nos comentários, obrigado, pelo carinho, de todos vocês, e, até, o próximo vídeo,